Oi gente, meu nome é Camila da Camila Play e hoje vamos fazer um vídeo junto com o meu pai! E aí galerinha, beleza? Hoje nós vamos mostrar o Toca Life Hospital pra vocês e esse game novo que acabou de sair aqui, galerinha! E todo mundo tava esperando pra fazer ele, então eu vou fazer ele! Então gente, ó, antes de começar o vídeo eu vou falar uma coisa, ó, o preço aí do Brasil é R$12,00! Mais ou menos! É, mais ou menos, gente! E aqui no Japão é R$400,00! R$100,00! R$100,00! Sempre que em japonês é N! Tá, então eu vou começar o vídeo, gente! Então a gente vai pro... como que fala? Vamos lá no subsolo na garagem! E esse hospital tem 5 andares, né? O subsolo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5... Aí nós vamos dividir o vídeo em... 5 partes! Fica muito grande! Vamos mostrar! Então eu vou mostrar o subsolo! E hoje a gente só vai mostrar pra vocês o que tem mais ou menos! Se vocês quiserem historinhas legais aí, vocês o que querem? Vocês se inscrevam no canal e comentem aí embaixo! É! Vocês querem historinhas bem legais que a gente pode inventar pra vocês aí! Então, gente! Vamos começar aqui, ó! Tem um robozinho que dá... Leva as bandejas... Bandejas, sim! As coisas aí pra gente! Ah! Ele faz barbinho! É! Um robozinho! Deixa eu mostrar ali também tem um negócio de roupa... Suja! É que os pacientes lá tomam banho lá em cima... Ouro! Cai até ouro! Aí eles tomam banho e jogam roupa e caem aqui e levam pra lavanderia aí, ó! Eles estão jogando muito! E aí a gente vai aqui... Vou pegar esse olho e colocar aqui também! Os pacientes chegam aonde? Eles chegam do bombeiro aqui, ó! Ambulância! Eita! Então, ó! Tem aqui... Tem agulha... Se o paciente tá falando assim... Ah! Meu Deus! E aqui tem aquele negócio de escutar o coração... E uma coisa que eu não sei... Parece uma parte... Não sei, eu não sei não! Ah! Eu acho que eu já sei! Aquele negócio de colocar no nariz, assim, da porta! Ah, é? Máscara? Tem uma maca também de carregar os pacientes! E esse aqui? Que que é isso? É isso que é o diabo! Tá, então! A gente não sabe, galera! A gente tá... Esse vídeo é... Quer dizer... Descobrindo aqui com vocês! Olha! O... Ambulância tem um narizinho! Tem até uma roupinha! Que faz barulhinho! E temos aqui um carrinho de polícia! E tem uns robôzinhos aqui também, ó! Tem dois! Um é de faxina e outro é só robôzinho pequenininho! E aqui tem um telefone! E aqui tem um telefone! Ah, eu tô ligando! Fala aí com ele! Eu não sei que quem ele tava! E aí, por cima, eu vou chamar os pessoais! Estão ensinando pra ajudar! Ah, gente! Aqui tem a lavanderia! As roupas dos pacientes estão todas ali! Aí tem um lugarzinho de tomar café, né, Kemi? Uhum! Aí tem as meninas da lavanderia! Olha! Tem muitos armários aí! Vamos ver! Peraí! Abre aqui! Tá! Então, ó! Primeiro tem uma foto que eu lembro muito bem, cara! Do Toca City! Aqui, ó! Viu? Minha memória é muito boa! E tem uma foto lá em cima! Que é do Toca Skull! Ó! Tem uma foto! É verdade! É do Toca Skull aqui em cima! Skull! Skull! E tem uma roupa que eu não sei qual que é! É só uma roupa do espiral! E tem até um ursinho de pelúcia com coração! Sabe o que me lembra, papi? Ursinhos carinhosos! Olha só a máquina aí! Essas roupas sujas jogam dentro dessa máquina aí, né? Hum! E, gente! Esse último armário parece que é de gato! Eu vou colocar aqui! Então, pode colocar esse negócio de roupa também junto! Ixi! Você viu aquilo tudo? Colocou até o diamante! Uhum! Pra lavar! Ele levou diamante! Hein! Ele engoliu tudo! Vou deixar aí! A gente tá mostrando! Então, depois de limpa, a gente vai colocar aqui na cesta! No carrinho de novo! E leva igual a todos os pacientes! Eu queria uma tela, papi! Pra quebrar esse daqui aqui embaixo! E eu pegar uma alavanca! E puxar! Eu sempre quis puxar uma alavanca! E aqui tem uma máquina que eu não sei o que que é! E tem um lugar que ele tá falando pra eu não entrar aqui em cima! Então, galerinha! Nós vamos pro... Pra segunda parte! Mostrar o que que tem no segundo andar! No primeiro andar! Quer dizer, né? Uhum! Na verdade, tava escrito zero! É! Zero! Dois três! Dois três! Dois três! Então, gente! Vamos ver a segunda parte! Então, tchau, galerinha! Tá! Bora lá! Tchau, tchau!